Música Os aprovados do vestibular da UFSM para ingresso em 2014 devem ficar atentos à confirmação da vaga entre os dias 13 e 17 de janeiro. A confirmação pode ser feita no site ufsm.br barra derca, clicando no link confirmação de vaga, com o número da inscrição no vestibular como login e a data de nascimento como senha. Após confirmar a vaga, o aluno deve entregar o documento pessoalmente no derca, localizado no terceiro andar da reitoria, ou por correio. A lista dos documentos se encontra na orientação ao candidato aprovado no site da Copervis. É importante verificar a caixa de e-mail frequentemente, pois desta é a forma de comunicação entre a UFSM e o novo aluno. Para mais informações, acesse ufsm.br barra copervis. Laís Batiste para a TV Campos.